Música Quando eu aprendo também a levantar, eu sou muito duro. Pá, encaixa no quadril, gente, encaixa no quadril, encaixa no quadril, sou muito duro. Com a mão na frente ou para trás, se eu consigo levantar um pouquinho o corpo e projetar o quadril para frente, eu levanto. Com a mão na frente ou para trás, eu levanto. E aí, gente, se eu fizer sessões de dez vezes levantando, seja uma mão na frente ou para trás. Boa, duas palmas na mão no chão na frente. Levantei duas, mais uma vez na palma da mão, levantei três. Consigo levantar, será que antebraço? Quatro. Antebraço, cinco. Antebraço, seis. Será que consigo mergulhar no peito? Oito, sete. Peito de novo. Oito. Peito de novo. Nove. E ali eu posso, no dez, dar uma brincada aqui. E aos pouquinhos, começar a organizar a minha abertura de pernas. Porque eu começo a relaxar para liberar a endorfina. E aos pouquinhos, começar a organizar a minha abertura de pernas.